Vamos mudar um pouco de assunto agora, foram transferidos para o regime disciplinar diferenciado os 15 presos identificados como responsáveis pela rebelião na penitenciária de Lucélia. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a medida foi tomada após uma apuração interna. Eles ainda responderão ao processo criminal e cível. A gente está mostrando imagens do motim, que foi em 26 de abril de 2018. Nós mostramos aqui na época no nosso SBT interior. Durou mais de 20 horas e fez três defensores públicos reféns. A reforma de todo o estrago provocado pelos criminosos custou quase um milhão de reais para o Estado.